Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto por demais importante para o destino da campanha eleitoral, a permanência de elementos criminosos na disputa eleitoral e de alguém que agiu criminosamente na campanha de 2018, seja como candidato ao Senado, no caso de Wellington Dias, seja como a governadora Regina Souza, que deve ser caçada de acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações do sino para receber informações todo dia que eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, eu quero trazer para vocês essa matéria aqui, olha, do jornal, aliás, do portal TV Piauí. Procurador Regional Eleitoral pede a cassação e inelegibilidade de Wellington Dias e Regina Souza por abuso do poder econômico e uso de propaganda ilegal na internet. Essa matéria nós já tratamos sobre ela aqui no canal desde o ano 2019 que a gente vem tratando sobre esse caso e eu não entendo por que é que demora tanto. Agora que o Procurador Eleitoral apresenta o pedido à Justiça Eleitoral pela inelegibilidade do senhor Wellington e também da atual governadora Regina Souza. O Wellington disputa o Senado, pré-candidato ao Senado. Isso por abuso de poder econômico e porque foram beneficiados em um esquema gigantesco montado por uma rede de empresas de propaganda ilegal na internet durante a campanha de 2018. Aquela coisa que eles diziam do principal adversário do PT que estaria utilizando dinheiro para fazer disparos em massa. Quem estava fazendo eram os próprios petistas. Nós tivemos o caso do Wellington Dias, que é esse senhor aqui, ó. Tivemos o caso também da senhora Glaise Hoffman, do então governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, da senhora... vários outros candidatos aí do PT beneficiados com esse esquema ilegal. A decisão do Procurador Marco Túlio Lustosa Caminha foi tomada dentro de uma ação de investigação judicial eleitoral proposta pela coligação Piauí de Verdade contra José Wellington Barroso de Araújo Dias, Maria Regina Souza, Joyce Monteiro Falete Mota, Miguel Correia da Silva Júnior... E é muita gente, viu? Luiz Felipe Veloso de Lima, Rodrigo Kellis Teixeira Cardoso e Isabela Bontempo por abuso de poder econômico. A coligação Piauí de Verdade, que fez a denúncia, era encabeçada na época pelo então candidato a governador, pelo PSDB, Luciano Nunes. E o Wellington e Regina foram eleitos para governador e vice. Outros candidatos foram beneficiados desse grande esquema nacional, montado por uma rede de empresas de propaganda ilegal na internet. É aquela questão dos disparos em massa. Ela contratava uma agência, a agência contratava vários perfis de internet, muitas vezes perfis falsos, supostamente influenciadores, para difundir, como agora a gente está vendo aí, vários artistas contratados pelo PT para difundir informações negativas sobre o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que se divulga positivamente a imagem do pré-candidato Lula. Uma delas seria a Preta Gil, que tem uma agência dessas coisas aí de internet, de influenciadores digitais. Então, veja bem, uma pessoa saiu do esquema porque não achou veracidade. Tinha que fazer a propaganda do Wellington, que iluminou todo o estado do Piauí, que teria melhorado as condições de vida da população, quando isso não é verdade. Então, ela entendeu que não, que tinha alguma coisa de muito errada nisso tudo e resolveu sair e denunciar. O caso chegou ao Ministério Público Federal, inicialmente em Minas Gerais, depois cada estado assumiu a denúncia em relação ao seu representante nesse esquema, que no caso aqui seriam os senhores Wellington e Regina. O candidato à reeleição, diz o procurador, Wellington Dias e sua vice Regina Souza teriam sido diretamente beneficiados pelo esquema no dia 26 de agosto de 2018, ocasião em que a campanha de Wellington Dias esteve entre os assuntos mais comentados da plataforma Twitter, figurando no Trend Topics da rede social, disse o advogado da coligação Piauí de Verdade, Carlos Iuri de Araújo de Moraes. E o procurador Túlio concluiu pelo ilícito de abuso de poder econômico, especialmente quanto à utilização de recursos financeiros de pessoa jurídica para a criação e o desenvolvimento de aplicativo de internet em benefício de candidato, conduta carregada de gravidade suficiente a justificar a imposição da pena. Conduta dos investigados caracteriza abuso de poder econômico. E a matéria assinada pelo jornalista Efraim Ribeiro traz aqui o documento, ação de investigação judicial eleitoral, aqui está o número do processo, 0601 257 dígito 74 traço 2018, e lá no final o Marco Túlio pede, ante o exposto, manifesta-se pela procedência da ação para reconhecer-se a prática de conduta abusiva pelos investigados em benefício da candidatura de Wellington Dias e Regina Souza, com a consequente cassação do mandato dos candidatos beneficiados e declaração de inelegibilidade de todos os investigados. No caso da senhora Regina, seria a cassação do mandato. No caso do senhor Wellington, ele não é mais governador, seria a inelegibilidade. Espera-se que haja justiça, pelo menos nesse caso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.